Gente, eu tô apaixonado. Salve, galera! Já tô de volta. E seguinte, vocês pediram e vocês pediram muito. Aqui está, então, minha reação ao live clipe de Rebirth mais Slow Dance e também o Making of, né? O shoot sketch, como quiserem chamar. Eu vou incluir nesse vídeo também pra não ficar tão curto e não tem muito o que rolar aqui. Só lembrando, né? Comunicado de sempre e dessa vez com uma novidade, né? No comentário fixado tem links aí pra vocês que tiverem algum interesse em apoiar o canal. São mais de 400 conteúdos exclusivos que eu já fiz, muitos deles do BTS, né? Obviamente. E tem um conteúdo que eu comecei apenas no Apoia-se, né? Que é a melhor plataforma que vocês têm pra apoiar o canal, principalmente se você é fã de BTS porque tem muitos conteúdos que eu só posso upar lá pra não ter risco de strike, né? E um deles é a série do Bom Voyage que eu comecei e eu vou soltar os episódios todas as quartas-feiras, né? Então é uma série que vai durar por bastante tempo. Vocês também vão ter acesso ao Rambi-TS que sai todas as sextas-feiras e mais todos os outros conteúdos exclusivos que eu tenho feito e divulgado aqui há muito tempo no canal, que antes eu tava fazendo só pros membros, né? E agora continuo upando pros membros, mas também no Apoia-se, né? E alguns eu só posso upar no Apoia-se. Ficou claro? Mais ou menos qualquer dúvida vocês comentam, né? Mas comecei a série do Bom Voyage lá. E hoje mesmo eu também postei um outro conteúdo exclusivo que é a reação ao Recording Shoot Sketch de Muse, né? Os bastidores lá da produção dele gravando vocais e também o Jack Shootin, que mais que eu peguei a conversa dele com o Nanjoon. Muita coisa que vocês podem conferir na playlist BTS exclusivos, né? Nível 2, que tá aí, né? É muita coisa mesmo pra vocês maratonarem. Fora as reações de Apoia sem corte. Nossa Senhora! Tudo aquilo que eu sempre tenho divulgado aqui, né? Então, vocês que pedem o Bom Voyage há muito tempo, né? Talvez agora seja o momento, se vocês puderem e quiserem apoiar o meu trabalho aqui porque eu não recebo nada com esses vídeos, obviamente, né? Dito isso, bora de play, né? Soca o like no vídeo, comenta também. E eu não sei se eu vou ter muito o que comentar. Bora só curtir. Um, dois, três, três... Onde que eles estão no... Parece o Aliporto, né? Ah, que legal. A estrelinha ali na caldinha da letra. Vai, tibis. Uh! Ele gosta de instrumental ao vivo também. Diferente da Esmeralda, né? Mano, tem um back aqui que eu escutei nessa parte que eu nem tinha ouvido que tava na versão original. Baby! Baby! Uh! Adoro ouvir a caixa da bateria com o som de caixa mesmo. Eu não sei por que eu fico vendo uma nota musical aqui. Desde o começo do vídeo, eu tava vendo, tipo, uma clave de sol. Isso, obviamente, deve ser um funchante pra essa música, né? O Chess sempre com os melhores músicos do mundo. Nenhuma novidade aqui, né? Me tem um solinho! Me tem um solinho! Oh! Que isso! Essa parte aqui ficou muito linda! A percussão é um pouco mais presente. Só que ficou mais abertura nos instrumentos com cordas, assim, mas... Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi que o Jimmy falou que... Quando ele falou que essa é uma das faves dele, né? Engraçado foi o Nanjun, né? Tipo... Já gostei mais que face. Mostra o cara tocando um pouquinho. Uh, que transição foi essa! E ficou de noite! Gente, calma, calma. Deixa eu respirar um pouquinho, né? Mas o Nanjun falou que ele gostou mais desse álbum, né? E aí eu falei, tipo... Eu também pensei isso, Nanjun. Mas depois eu voltei atrás. Face ainda continua sendo meu álbum favorito, né? Apesar desse ser muito bom. Eu amo demais a vibe do Face. Eu falei, né? No vídeo, eu fiquei indo e voltando. É... Primeira vez... Como primeira reação, né? Eu tive a impressão que esse talvez fosse meu álbum solo favorito do BTS até agora. Mas é revisitando. O Face é lendário. Mas isso aqui também é absurdo. E aí vem o álbum do Jin, né? Logo mais... Talvez ele se torne um top 1. Enfim... Bora de slow dance. Eu não esperava que fosse ficar de noite. Muito legal. Tinha até uma estrela aqui, né? Ó, ó, ó. Feet Sofia Carson. Então... Eu não sei citar o parênteses aqui só porque, tipo... É o título oficial da música, né? Que inclui o feat, porque ela tá na versão original. Ou se ela vai aparecer aqui. Né? A galera ficou inconformada que eu não conhecia a Sofia Carson. Gente, eu parei de acompanhar a Disney, assim, faz um tempo. Eu sei lá. Acho que eu parei no Frozen. Até o Frozen 1 eu ainda acompanhava. Tava por dentro, assim, da Disney. Depois, mano, eu não consegui mais. Então... Perdões. Mas eu adorei a voz dela. Oi! Será que não vai ter ela, gente? Essa parte eu vim no make-off hoje, né? Meu produtor falando. Canta mais fofa essa parte, né? Do mais... Eu tô achando que ela não vai aparecer, gente. Eu queria ver o rosto dela. Tchau! Tá aí, gente. Vocês que... Não acreditaram que eu não conhecia, pronto. É assim que a gente conhece. Eu queria muito ver um feat do Tay com essa moça, mano. Parece muito o estilo que o Tay gosta. Essa voz só prosa. Oh, que da hora, mano. Eu não tinha visto. Eu não sabia se era do playback da música ou se... Tínhamos. Temos. Eu nem ouso falar o nome desses instrumentos de metais aí, porque... Se eu errar, eu vou ter muita vergonha. Saxofone, trompete e tal. Clarinete. Aí, vamos. Eu acho que é um sax. Eu não tenho muita experiência com... Eu não tenho muita experiência com... Oh. Obrigado. E hoje, assistindo todos vocês, muito obrigado. Adorei, adorei. Pronto, gente. Estão felizes agora? Um, dois, três. Obrigada. Tchau, tchau. Ela falou que gostava ainda. Special thanks to the Demins Music Army. Ó. É... Quer falar? Não sei, eu me desconcertei um pouquinho com esse final. Mas tem mais vídeo, gente. Não acabou, não. Vamos ver o behind, né? Se eu tinha mais alguma coisa pra falar, eu lembro no meio desse. Vambora. Tem muito conteúdo assim que eu já vi que é exclusivo, tá? Bastidores, assim... Vocês funcionam lá. Caixa com som de caixa. Eu continuo vendo uma clave de sol. Olha isso, tem hora que parece muito. Nossa, essa... Mano, essa intro... Que é isso, Demins? Do nada. Do nada, um beijinho. Mano, eles estão no heliporto, né? Não parece ser um terraço. Parece um heliporto. Quem não deixa eles ser um terraço também? Ah, estão em Sol mesmo. Ok, eu não sabia. Ó, Sofia Carson voou lá pra Sol pra gravar o bagulho, hein? Ó a moral. Eu estou me desligando quase dois anos atrás. Então, os fãs estão me desligando agora. Eu acho que agora não vai sair, mas... Acabou a minha água, gente. Acabou a minha água, gente. Nossa, a unha dele no... Na conversa lá com o Neonju, eu brisei muito. A lua. É, sim. É muito divertido. Até o nosso chão é... Tá, acho maravilhoso, sim. Era esse mesmo? Não, acho que era outro. Era mais colorido. Sim. Aqui é o seu dedo. 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 Ah! Aqui é o seu dedo. Aqui é o seu dedo. Aqui é o seu dedo. Hum. Aqui é o seu dedo. Não, não. Não, é o meu dedo. O meu dedo é o meu dedo. Então, eu sempre fiz o dedo... Mas, o dedo também... Então, as suas 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 izas, então... É do nada uma história. Eles não costumam fazer isso, mano. Geralmente, tipo, no making-off eles falam mais sobre... Tipo, o dia mesmo, né? Hoje vamos fazer tal coisa Eu não adoro esse vídeo Adoro esse vídeo Se você conseguir entrar em vídeo, o que vai entrar nesse vídeo? Se você conseguir entrar no canal, você vai entrar no canal E se você conseguir entrar no canal, o que vai entrar no canal? Ah, verdade, né? Até onde será que os insetos voam? Nunca tinha parado pra pensar nisso Pintinho pegando insetos, agora que eu li Pô, gravaram os dois no mesmo dia mesmo? Ou não, não sei, às vezes cortou É tão feliz de conhecê-lo, tão feliz de estar aqui. Não, não se foda, tá bem, eu sou foda. Gente, eu tô apaixonado. E nós nos batemos um pouco? Sim. Gente, a voz, foi a voz, a voz dela me pegou de uma forma. Como é que a voz... Por que que a voz falada da pessoa tem que ser tão bonita quanto a voz cantada? Pode ser só um dos dois, tá ligado? Está bem, eu sou foda. Essa frase vai ecoar dentro do meu subconsciente. Pelo resto da minha encarnação. É tipo como eu fiquei com o Jimin no começo, né? Como é que o Jimin eu acostumei um pouco, um pouco, depois de dois anos, né? Quando eu estou from the first time, Eu vou prazo de dois anos, E agora eu vou prazo do meu subconsciente. Agora eu vou prazo de uma vez, né? Eu vou prazo de uma vez, né? Eu vou prazo de uma vez, né? E eu vou prazo de uma vez, né? Eu vou prazo de uma vez. Eu vou prazo de uma vez, né? Eu adoro interações, interações são les guys. Muito obrigado. Hoje foi uma experiência muito saudável e agradeço muito. Obrigado. Eu vi o Behind Esmeralda Garden. Eu vi o Behind de Rua. Ah, o Behind de Rua eu vi aqui mesmo, né? Verdade. O Behind de Rua eu vi aqui mesmo. Eu vi o Dance Prax aqui também. Enfim. Metade e metade, né? Alguns conteúdos vão pra cá, outros pra lá, né? Começa a série do Bom Voyage também. Vocês dão uma conferida no Apoia-se. E... Sexta-feira, que já é amanhã? Não é verdade? Meu Deus. Ou essa semana vocês não tem do que reclamar, hein? No que se trata de conteúdo do BTS, hein? Essa semana teve coisa pra caramba do BTS. É... Vai ter a continuação das collabs lá da época que a gente tá vendo. E... É isso. Eu tenho uma desconcertada aqui. E no final veio o Jiminzinho fofo ainda. Aí eu desconcertei mais ainda. É... Ok. Tão satisfeitos agora? Que, né? Vocês ficaram conformados que eu não conhecia a Sofia Carson? Agora eu me apaixonei por ela. Tá bom assim? Beleza? Tamo de boa agora? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê muito breve, galera. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto.